15 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em Belgorod, no oeste da Rússia. Moscou culpou Kiev pelo ataque. O prédio de 10 andares teria sido atingido por fragmentos de um dos 12 mísseis lançados pela Ucrânia e abatidos pelo sistema de defesa russo. O ataque aconteceu em meio a combates na cidade ucraniana de Kharkiv. O presidente Volodymyr Zelensky admitiu a perda de terreno para as tropas russas. A Rússia controla hoje 20% do território ucraniano. O presidente Vladimir Putin trocou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que liderou a pasta desde o começo da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Shoigu é considerado muito próximo a Putin. Ele vai assumir o cargo de secretário do Conselho de Segurança da Rússia, posto da mais alta confiança de Putin. O economista e civil Andrei Belousov substituirá a Shoigu. A justificativa é que a área militar, mais do que nunca, é parte significativa das finanças do país e deve ser observada por quem entende de números. A troca surpreendeu e ainda é analisada como misteriosa.